O Carlos Eduardo e o Zé Dali abriu a porteira no meu Brasil Olha só o apagão, olha só o apagão A classe dele, cata o povo do Livre e Nobre, eles caem pra dentro Olha o show! A gratuada para a porteira, vamos embora, vamos embora Olha a classe, a categoria de um grande gigante O Barrão vai para a porteira, viajou, vai embora Marciano, vai embora Marciano É um grande cavaleiro, ele foi campeão lá em Cláudio Eu tava em cima do lance, a Roseta dele é boa Grita a galera de Goiânia, a porteira abriu a porteira Vai lá, Rodrigo Henrique Campos, olha ali É doce amada da Sky Ranch no Brasil É clássica, é bonita Cadê o grito da galera? É chão de Goiânia, a porteira É o grande cavaleiro, é ali É o Paçoca, é o Paçoca na fase É o Neto Machado É pra você, olha só, olha só, olha só Vai o Paçoca, grita a galera do Livre Olha só, nossa senhora Que que é isso, cuida lá, cuida lá Chegou, chegou, chegou É pra você, é pra você, vai embora, vai embora Olha só, cai pra dentro de Milópolis É estrela da noite, é show Olha só, olha só, me virou pro Correio Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Cuidado, 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 Braulio Alô galera do sindicato, vou lá, vai pra vocês Olha o show, vou dobrar o pichão ali Show, cara, brincadeira, brincadeira Todo mundo que gosta de você, é bastante gente É cavalo, capitão, é cavalo, perdão, perdão, perdido É o Ricardo Arari, alô de Milópolis Cai pra dentro que ele tá aqui, galera, no show Olha os dias que falam, super velho Amém, olha só, agora encheu, alô galera de Bambuí Cavalo preto, duro, cavalo preto, valente, prepara um cavalo preto Sim, irmão É, vai, é, vai, é, vai, é Grita a galera, vai, é, cuidado agora, cuidado agora O relógio vai gulir no Ponteiro Só lá no Mato Grosso do Sul José Léo da Silva Neto Ele foi campeão, vai com a Silândia Põe lá no Barreto do Colorado A Bramonteira viajou Fugiu do Pará Atual campeão do Barreto Olha o show, olha o show É pro Brasil, rolar o TV Cai pra dentro de Pinópolis Tá no croque, tá no croque, Campininha Malou ali, Nilton Cardoso, Nilton Cardoso É a tropa Cavalo, comandolo, cavalo da trilha Vai, Campininha, vai, Campininha Nobres, força que vem do campo A Bramonteira, Bramonteira, mais horas A TV Candidense, onde ele fez a melhor Que que é isso, de Pinópolis Palmas a ele, palmas Olha só, a classe do grande cavaleiro Gente, gente, cadê as palmas, minha gente É pra dentro de Pinópolis Palmas a ele Pra porteira, pra porteira É com a linha dura É com a turona ali, segura, menino Segura, menino Praça no C, 12, 13, 14 do mês de julho Os patrinhentes, a Daniela abriu o Ponteiro Viajou, é pra vocês Cuidado, 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 cuidado Alessandro Carrasco Pegou ali, rei do pagode Do Tito Cardoso Olha o chão de Pinópolis Abra a porteira, vai embora, vai embora, vai embora Cuidado, cuidado, cuidado Gabriel, cadê o grito da galera Vem pra dentro de Pinópolis É aniversário da cidade É aniversário da cidade É aniversário da Cunha, vai embora Luiz, Luiz Fernando Anastácio Tá ali O saco é duro, é campeão brasileiro Ele tá numa fase espetacular Vai acabar o duro É Ariasco Obrigado Tchau, tchau.